O meu Deus é o Deus do impossível Jeová girei, o grande Eusatai Que abriu o mar vermelho E ao seu povo fez passar Que da rocha a água limpa fez brotar O meu Deus é o Deus do impossível Que liberta encarcerados das prisões Vai da estéreo mãe de filhos Restaura a alma do ferido E dilata o amor nos corações Que dá vista aos cegos E aos surdos faz ouvir Faz a tempestade se acalmar Andou sobre o mar E ao mundo fez falar Paralítico e bojo se fez andar Fez andar O meu Deus é o Deus do impossível É o mesmo hoje sempre há de ser O meu Deus é o Deus do impossível E fará o impossível pra você E fará o impossível pra você O meu Deus é o Deus do impossível O meu Deus é o Deus do impossível Jeová girei, o grande Eusatai Que abriu o mar vermelho E ao seu povo fez passar Que da rocha a água limpa fez brotar O meu Deus é o Deus do impossível Que liberta encarcerados das prisões Faz a estéreo mãe de filhos Restaura a alma do ferido E dilata o amor nos corações Que dá vista aos cegos E aos surdos faz ouvir Faz a tempestade se acalmar Andou sobre o mar E ao mundo fez falar Paralítico e bojo se fez andar Fez andar O meu Deus é o Deus do impossível É o mesmo hoje sempre há de ser O meu Deus é o Deus do impossível E fará o impossível pra você 버ter E fazer o impossível e fará o impossível pra você Pra você Ò, Í, 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 Í Í, 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 Í Í, 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 Í č, Í, Í e č a � pastor